A Backwards Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer mas é sincero Fazer-te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir, ser feliz Desculpa por teobrar as promessas E as juras de amor Mas eu não Quero mais Já não Quero mais Quero mais Quero mais Fazer encontrar carinho Muito amor Quero mais Quero mais Quero mais Desculpa por teobrar Quero mais Quero mais Quero mais Não 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 Quero mais Quero mais Quero mais